A coisa é sujeito em, letra A, comi a coisa, letra B, vivi a cena, letra C, desejo um fato, e letra D, consta um fato. E aí, o que vocês vão marcar aí como a correta nessa aqui? Filhão, o seguinte, o que você precisa entender para início de conversa, para início de conversa, é o seguinte, quando eu falo coisa, o que é coisa? Primeiro que se você não souber o que é uma coisa, então você já está começando a ter um problema de cabeça, porque se alguém falar com você assim, pega esta coisa para mim aí, então esta coisa que a pessoa apontou pode ser um prato, pode ser um copo, um caderno, não é verdade? Pega esta coisa, pode ser uma camisa, que coisa é aquela lá? Pode ser uma luz, né? Então, o que você vai guardar inicialmente para você compreender essa questão de sujeito e de objeto? Ou o elemento, ele é uma coisa ou ele é gente? Eu não posso chamar João de coisa, eu chamo João de gente. Então, entre aspas, tudo na vida ou é coisa ou é gente, tá certo? Sentimento, sentimento é coisa. Trabalho, trabalho é coisa. Por que é coisa? Porque não é gente, tá certo? Então, estas coisas, o que você vai guardar? Observe aqui, a coisa, quando ela está antes do verbo, ela é o sujeito. A coisa, quando ela estiver após o verbo, ela é o objeto. Por exemplo, se eu falo com você assim, quando eu falo coisa, é coisa e gente. Você fala, João comeu arroz, tá? Então, o verbo comer. Tem coisa após o verbo? Tem coisa após o verbo. Então, esta coisa que é o arroz vai ser o objeto. Tem gente antes do verbo? Tem gente antes do verbo. Então, quando tem gente antes do verbo, esta gente vai ser o sujeito. Gente ou coisa antes do verbo sujeito. Gente ou coisa após o verbo objeto. Só isso, tá? Agora, eu gostaria de mostrar uma coisa bem interessante para vocês aqui. Observe aqui, por favor. Eu vou pegar estas duas, esta frase aqui. Estas duas frases aqui. Aliás, eu vou pegar daqui para frente. Letra A de amor. A coisa é sujeito em. Comi a coisa. Cadê a coisa? A coisa está aqui. Vivi a cena. Cadê a coisa? A coisa está aqui. A cena é a coisa. A cena é a coisa. Desejo um fato. Cadê a coisa? Aqui, um fato é coisa. Percebeu? Consta um fato. O que é um fato? Um fato é coisa. Então, a coisa é coisa. A cena é coisa. Um fato é coisa. Um fato é coisa. Agora, observe aqui, por favor. A minha pergunta é. Antes desse verbo comer, tem gente? Tem gente. Quem? Quem está aqui? Eu. Está escondido. Mas, olha. Eu estou aqui. Eu comi a coisa. Percebeu? Então, se tem gente aqui, antes desse verbo, esta gente sempre será o sujeito. E se eu tenho o sujeito aqui, o que estiver após o verbo vai ser a coisa, que é o objeto direto. Olha a pergunta. A coisa é sujeito em. Tá bom? Então, eu estou procurando o sujeito. Esta coisa aqui, ela é objeto. Porque ela está após o verbo. Bacana. Vamos ver aqui. Vivi a cena. A cena é coisa. Top, top. Belezinha. Minha pergunta é. Tem gente antes desse verbo? Tem. João. Ou ele. Eu. No caso, eu. Eu vivi a cena. Então, o sujeito está aqui antes. Então, se eu tenho um sujeito aqui antes, a coisa não pode ser sujeito. Não tem como sujeito, verbo, sujeito. É sujeito, verbo, objeto. Não tem como, filhão. Não comece a inventar moda para o meu lado, não. Porque, olha só. Sabe por que a grande maioria dos alunos dos dias de hoje não aprendem português? É porque é um tal, é um tal de professor ficar falando assim, olha. O objeto direto, ele é um complemento de um verbo transitivo direto. O objeto indireto é o complemento de um verbo transitivo indireto. O predicativo do sujeito não é complemento, mas é uma característica intermediada por meio de um verbo de ligação. O adjunto adnominal é um termo preposicionado que sempre estará ligado a um substantivo adjetivo adverbo. Quem suporta uma aula horrorosa desta? Se for para eu ser torturado em sala de aula, entendeu? Eu prefiro ficar em minha casa sem conhecimento. Eu já fui torturado muitas vezes em cursinhos. Rui, com certeza. Então, eu parto de qual princípio? Eu não posso torturar os meus alunos. O meu aluno tem que ter prazer em entender. Gente ou coisa, antes do verbo é o sujeito, é repílio. Gente ou coisa, após o verbo é o objeto. Tem gente, tem sujeito. Tem coisa, tem objeto. Tem gente, tem sujeito. Tem coisa, tem objeto. Pregolim, desejo um fato. Desejo um fato. Vamos lá? Tem gente aqui, antes desse verbo? Tem gente? Tem. Aqui, ó. Eu. Ó. Eu desejo. Não é possível que você não consiga enxergar um eu ali, né? Então, aqui tem um verbo, né? Verbo, verbo, verbo. Se eu já encontrei um eu, aí tem um detalhe. Tem coisa, após o verbo. Tem um fato, é coisa. Então, aqui vai ser o objeto direto. Objeto, objeto. Sujeito, sujeito, sujeito. Aqui, objeto, objeto, objeto. A coisa é sujeito em. Agora, observe aqui esta expressão. Um fato. Olha o segredinho. Tem gente em, antes do verbo? Vê se você acha, enfiar um sujeito aqui, ó. Ele conquista um fato? Você fala isso? Você chega perto das pessoas e fala assim, aqui, quer te contar uma coisa? O quê? Ela conquista um fato. Fala. Fala isso lá no seu serviço. Ó, chefe. Hoje eu estou querendo dizer para você que uma coisa muito importante, o quê? Ela consta um fato. Ela consta um fato? Você está pirando o seu cabeção? Então, aqui não tem sujeito. Se aqui não tem sujeito, a coisa após o verbo é o sujeito. Então, é como se fosse assim, olha. Um fato consta. O verbo aqui, ele é intransitivo e a correta é vá para a letra D de dado.